A primeira eleição no Brasil foi em 1532. Será que de 1532 até 2023 nós não temos lições de erros e acertos? O que nós não temos não é falta de lições, mas sim a falta de memória. Porque erros e acertos estão aí escancarados. Segundo, um comentário maravilhoso, tem que trocar os políticos. Bom, a gente troca os políticos quase toda eleição. Raríssimas são as eleições que a gente não tem mais de 50% da substituição de antigos por novos. Porém o problema continua. Por quê? Porque o problema não são os políticos, mas o problema está na sociedade, no caráter do homem. E o homem recebe uma formação de caráter de duas formas. Ou quando ele é muito bem educado, ensinado, não só por orientação dos pais, mas pelo exemplo dentro de casa. E esse ainda assim pode ser falho no futuro. Mas, em especial, quando ele nasce de Deus, quando ele nasce do Espírito, da palavra de Deus. Ele tem, sim, uma formação de um caráter divino. Aí, sim, a probabilidade dessa pessoa manter-se íntegra é muito grande. Mas é possível também se corromper, como Davi, como, desculpa, como Saúl se corrompeu. Então, o que eu queria aqui alertar é que nós temos que começar a resolver, e para resolver esse problema, é dentro do quadrado de casa. O melhor dever que você tem que fazer, quanto sociedade, é educar seus filhos da melhor forma possível. Saber dizer não, ensinar seu filho não, o que é não, o que é sim. É dar a correção correta. É tratá-los dentro de uma disciplina que os prepare para a vida. Para entender que a vida é feita de desafios, dificuldades, mas também de propostas que não são decentes. Então, quando isso vem na formação, a gente consegue ir melhorando, paulatinamente, a vida em civilização, em sociedade. É aquela máxima que na Universal nós temos sempre ensinado para o povo, né? Ter a consciência do alheio. Por que eu não mexo nas coisas dos outros? Porque isso aqui não é meu, não me pertence, não é justo. Se eu pego essa garrafa com... Olha aqui, a minha está aqui. A do Flávio, ele bebeu um pouco menos, bem menos do que eu. Se a minha acaba, eu tenho que respeitar. Eu não posso aqui, olha, num galpo de câmera, pegar a água dele e tracar pela minha, sem que ele perceba. Se eu acabei com a minha e ele foi econômico com a dele, o correto é que eu peça gentilmente a ele. Flávio, eu terminei minha água, né? Estou com sede, você pode me ajudar? E aí eu vou contar com a generosidade dele ou se não, não contar, não ter a generosidade dele. É um risco, mas eu tenho que estar pronto para receber ou não, o sim ou não.